Oh, graças a Deus, o negão de responsa chegou. Bom dia, Silvio Mendes. Bom dia pra você, tudo bem, querida? Tudo bom? Como vai? Agora você falou em reunião de condomínio. Não, meu Deus, não fala isso, não. Reunião de condomínio não é sempre assim. Vamos debater a ata do condomínio, isso aqui e o que ocorrer. E o que ocorrer é o que é o pesado. Que quando você vê, aumentou a taxa do condomínio pro mês seguinte. Esse aqui é o que ocorrer. Como é que está o condomínio do Bahia e o condomínio do Vitória? Ah, muito bem. O condomínio do Vitória que está meio balançado. Porque daqui a pouco eu vou contar a história. Porque hoje vai ter uma reunião no Tribunal de Justiça Desportiva. Falar aqui baixinho pra essa imensa audiência que ponta a ponta no estado da Bahia não ouviu. Falar baixinho pra você. Segredo. Você se lembra daquele bavi? Sim. Um xingamento, tá lá, xingamento pra cá? Sim. Eles vão pagar hoje no Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Bahia de Futebol. Ah, então vamos fazer o seguinte. A gente vai assistir uma reportagem sobre a repercussão dos jogos e na sequência a gente continua com todo esse segredo. Vamos continuar isso. Só eu, você, telespectador e Silvio Mendes. Ainda tem uma outra coisa. Esse negócio de mala branca no futebol da Bahia tem que acabar com o negócio de corrupção no futebol. Não era mala preta? Mas agora arranjaram uma branca. Quem paga pra ganhar, recebe pra perder. Ah, menino, que coisa, viu? É. Bom, você não tem entendimento aqui no meu HD, porque negão não tem cérebro, negão tem HD. É, seu pente e um pendrive tá mandando bem. Vixe, olha, ele quer saber. Vamos ver como é que foi, antes da gente continuar conversando, a repercussão dos jogos do fim de semana. Vamos lá. Nos principais times baiano. Vamos ver. O torcedor tricolor tava numa alegria só. Afinal, depois de um drama danado, o Bahia conseguiu a vaga na próxima fase do Bahia, não. Finalmente, foi um alívio total, viu? Esperamos que possamos melhorar, pra que não possamos sofrer tanto assim, que sofremos muito a torcida baiana. Já o Vitória pegou o ônibus e foi pra bem longe, pro sul do estado, em Ilhéus, pra cumprir tabela e pra ver um dos seus jogadores, prata da casa, tirar o colo-colo no rumo. Nas ruas de Salvador, os torcedores do Vitória estão otimistas, com o time na segunda etapa do Baianão. Você confia nesse time ou você acha que o Vitória ainda pode melhorar um pouco? Pode melhorar um pouco, tem condições disso. Ficou de Bahia agora na decisão, né? Que o Vitória agora tá indo com tudo, né? O Superman ficou fraco e sabe que o Leão agora ficou forte, né? Vai passar por cima do Superman. Ih, essa criptonita toda. É, agora é interessante o seguinte, essa reportagem do Volta é muito especial, porque o Vitória terminou a fase de classificação, o familiar time, se terminasse o campeonato agora, o Vitória era campeão, se o campeonato fosse por pontos corridos, que aliás deverá ser em 2012, vai acabar com essa fórmula esdrúxula que se disputa o campeonato baiano, que privilegia aqueles que chegam lá embaixo com 15 pontos, aquele que chega com 28 perde o campeonato. Pode perder o campeonato. Não é o caso do Vitória, que o Vitória sempre tá chegando, tá sempre levando o campeonato. Agora o Bahia, que vinha numa pendenga aí danada, mas chegou com o segundo colocado do seu grupo, vai brigar nessa segunda fase por uma situação privilegiada, tendo oportunidade, inclusive, de fazer os jogos finais dentro do seu reduto, que é em Pituaçu. Mas, aliado a isso, Walter, já que você fez essa matéria, o Vitória pode perder meio time pra domingo. Por quê? Por causa do julgamento de hoje à noite, olha. Ah, tá. Tá aqui, ó. O delegado Antônio Lopes, esse pode ser algemado também pelo tribunal. É mesmo? Já pensou no delegado algemado? Que negócio é? Viu, Gi? O treinador do Vitória. Tem o goleiro Viáfra, Bida, Nino Paraíba, o técnico Antônio Lopes, Neto Baiano, o Wellington, então, todo mundo hoje no julgamento, seis e meia no Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Maiana de Futebol. Qual é a possibilidade de punição para esse pessoal todo? Bem, para o treinador e para os dirigentes, Carlos Alberto Silveira, Mário Silva, que é o supervisor, de 180 a 360 dias de suspensão. E pode acontecer assim, dessa forma mesmo? Pode, pode. 180 dias fora do futebol, porque fica xingando o juiz, fica dizendo que o juiz é vagabundo, é ladrão, é essa coisa toda. E não tem provas. E caso isso aconteça, como é que fica o Vitória? A dirigente não tem problema, fica lá em cima, a dirigente não joga, esse aqui é o detalhe. Mas perde o Antônio Lopes, uma capacidade como treinador na beira do campo, que a informação chega mais rápida, aí ele vai ficar lá em cima passando para cá, para o auxiliar, para o auxiliar jogar para dentro do campo. E deve desestruturar emocionalmente a equipe, né? É emocionalmente o grupo, não é verdade? Claro. Aí tem os jogadores como o Elton Neto Baiano, que são os jogadores que receberam cartão vermelho, que serão jogados, podem pegar de duas a seis partidas de suspensão. E agora? Tá entendendo? Quer dizer, é para vocês entenderem que futebol, é para jogar naquela bolinha, não é para jogar no micro, não no micro, deixa para mim, deixa para Daniela Prata. Agora, por um lado tem que acontecer assim mesmo, para que as pessoas respeitem, as leis têm que ser rigorosas em todos os aspectos. E aqui no Brasil é tudo frouxo. Se a lei do trânsito é frouxa, se a lei de crime é frouxa, e por aí vai. Não é tudo, mas até a lei do condomínio. Porque o condomínio, o cara quebra o portão, demora de consertar. Mas essa história desse julgamento não tem a ver nem com a caixa preta, com a caixa branca, com a caixa azul, nada. A caixa, o negócio da mala branca é o seguinte, teria o Serrano botado dinheiro na mão de clubes aí para ganhar partida, para facilitar a classificação do Serrano. Vendeu o jogo? Ah, e o presidente do Serrano sabe o que é que diz? Não, eu acho o mala branca um incentivo. Como assim? O presidente da Federação Baiana de Futebol está porra aqui com essa situação. Isso é capacível de punição também, não é não? Não, mas está aqui uma nota. Ele diz, no futebol não cabe esse tipo de situação. É uma prática antidesportiva e não vamos tolerar. Vamos colher material e encaminhar o Tribunal de Justiça Desportiva. Vocês que deram entrevista aí dizendo que a mala branca foi bem receptiva, estão passíveis de punição lá no Tribunal de Justiça Desportiva. Gente, isso é assumir uma corrupção, Silvio Mendes. Daniela, quem paga para ganhar pode receber para perder, no meu entendimento. Minha avó já dizia isso. Meu filho, quem paga para ganhar pode receber para perder. Hoje, isso eu não estou afirmando aqui que o Serrano vai fazer. Mas o Serrano que pagou, deu um incentivo de 6 mil reais aí, a não sei quem, para poder ganhar ou empacar, para poder se classificar mesmo perdendo para o Bahia. Pode um dia, dindim aqui no buraco do pano, bota aqui o dindim que eu vou frouxar o jogo. É por isso que a CBF ontem tomou uma decisão. Quando saiu já a tabela do Campeonato Brasileiro, o seu Bahia vai jogar com a América Mineira lá fora, primeiro jogo. E depois vai pegar sabe quem aqui? O Flamengo. Ih, caralho. Casa cheia, Pituaçu e Ronaldinho Gaúcho aqui. O Flamengo é perigoso, né? Ave Maria, lá vem o Flamengo aí, cheio de Ronaldinho Gaúcho. Segundo jogo aqui em Pituaçu, casa anotada. Eu vou para o estádio 8 horas da manhã. Vixe. E o bicho vai pegar. E a gente vai ficar sabendo de tudo aqui no Bahia no ar, viu? É verdade. Então, voltando nesse negócio na mala branca, o presidente da Federação Bahia de Futebol, Edinaldo Rodrigo, tem que tomar realmente providência, porque se deixar proliferar, o negócio vai ficar realmente difícil. Eu estou perplexa, estarecida, porque uma coisa é a gente imaginar que o negócio acontece. Por debaixo do pano, aquele negócio todo. Tudo bem. Outra coisa é assumirem isso, né? Assumirem e verbalizarem o que acontece mesmo. E o presidente do Serrano, ele acha uma coisa normal, natural. Como assim, presidente do Serrano? É, o Eladio, eu acho que é coisa normal, natural. E aí vem aquela história. Não, foi um torcedor, se ouviu, que chegou com 6 mil reais e deu para os jogadores do Fluminense, deu para os jogadores não sei quem, para ganhar o jogo. Gente, o presidente da Federação de Futebol, o Baiana, deve tomar uma atitude. Tem que tomar uma atitude. Rigorosa. Tem que tomar uma atitude, porque eu me lembro de um caso desse no interior de São Paulo, que teve até goleiro que jogou aqui no Bahia, que pegou o gancho por causa disso. Gente, isso é uma denúncia muito séria, que o Silvio Mendes está fazendo aqui ao vivo no Baiana. Que horas são, Catarina? Isso é muito sério. São 7 horas e 7 minutos. E já está no site do Itapu Online. De corrupção gravíssima. Agora, se acontece no Serrano, de acordo com o presidente, com a declaração dele... Será que acontece em outros times? Mas ele disse que era normal. Como normal? Mala branca, eu continuo dizendo. Quem paga para ganhar, pode receber para perder. Ah, então eu gostaria de convocar. Convocação. Agora, a técnica aqui sou eu. Vou convocar você, telespectador, a escrever para o grande presidente da informação do esporte aqui no Bahia Noir, que é Silvio Mendes. Faça a sua parte. Escreva no blog dele, né, Silvio? Vai lá no meu blog, ItapuOnline.com. Chega lá no blog do Silvio Mendes. Clica lá em cima do negão, negão bonito pra caramba, aí você vai ver lá o que é bom pra tosse. E aqui não tem papo na língua, não. Não tem o telhado de vidro. Eu costumo dizer. Não estou no bolso de ninguém nessa terra. Desafio cocão. O bom é isso, né? O bom é você ser independente, é você poder falar exatamente porque não tem rabo preso, né? É verdade. Me diga uma coisa, então, qual é a sua nota para o Serrano? É ouro, prata ou bronze? Má, aí eu não vou misturar, sabe por que, Daniela Prata? Até porque ontem eu estava num restaurante pequenininho, um restaurante que a gente paga um real pelo prato, né? Porque você sabe como é, o bicho tá pegando. Aí, de repente, me surge um torcedor e diz assim, que bom acordar todas as manhãs agora no Bahia, no ar, e ver a dupla prata e bronze no ouro da Record. E que beleza! Gostei, gostei. E com essa eu vou deixar você aí dominando a Bahia até 8h40 e vou comer agora um cuscuz com Josefina na casa da minha amiga Creuzinha, mamãe de Bençabá. Fui! Ô, dona Creuz, se a senhora quiser mandar um cuscuz com Josefina, uma tripinha de porco frita, um negocinho assim, a gente aceita. Tchau, tchau.